Oi, chiquem-vindos e ainda mais um vídeo. Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que nesse mês de junho vai ser meio devagar no canal e tem alguns dias que não vai sair dois vídeos. Por quê? Porque eu tô em semana de prova e tá sendo bem complicado. Eu tô tendo que estudar muito. Mas lá pro final do mês de junho as coisas já voltam ao normal. Em julho volta mais normal ainda e até melhor. Porque chega as férias, eu não vou viajar, não vou fazer nada, vou ficar o dia inteiro aqui em casa. Então vai ser bem legal e eu vou trazer coisa muito mais diferente, vou ter muito mais tempo pra pensar em coisa nova. Então vai ser bem legal. O tema desse vídeo é popularidade, amizade, o que vocês preferirem falar. Eu tô fazendo esse vídeo porque esses dias foi meu aniversário e muitos inscritos me mandaram cartinhas. E muitas dessas cartinhas vieram inscritos do tipo Nossa, eu volto da escola cansada, triste, porque eu não tenho amigos, porque eu sou zoada na escola e vejo seus vídeos e fico mais feliz. E esse é o melhor tipo de cartinha que eu posso receber. Não pelo fato de eu saber que alguém tá sofrendo, mas pelo fato de que alguém tá sofrendo, eu tô conseguindo fazer essa pessoa esquecer das suas coisas e ficar feliz. Mas eu queria dizer pra vocês que sofrem na escola, que não tem amigos e que as pessoas te zoam, que não liguem pra isso. Porque apesar de não parecer, eu já sofri demais na escola. Tudo começou no sétimo ano, quando foram separadas as salas. Eu perdi todas as minhas amizades. Naquela época eu era bastante popular, eu tinha muito amigo, mas eu nunca tinha um melhor amigo. Eu era amigo de todo mundo, fazia trabalho com quem eu quisesse, era sempre assim. Mas no sétimo ano, eu fui totalmente separada dessas pessoas. Pra vocês terem uma noção, até o sexto ano, eu estava com a mesma classe há nove anos. Imagina do nada você perder todas essas amizades. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei longe de todas as minhas amigas. Na minha sala nova, não tinha uma amiga que eu tinha feito há dez anos. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Não tô exagerando. Era tudo moleque. E isso umas quatro pessoas. Eu ficava muito triste, muito triste mesmo. Porque além de não ter amigos, eu era debochada na sala. Tudo que eu falava, comentava, fazia alguma coisa, era motivo de deboche. Principalmente os meninos. Eles chegavam e tudo que eu falava, eles repetiam com voz de deboche. Ou me zoavam pra sala inteira. Eu simplesmente voltava chorando da escola todos os dias. Muita gente nem sabia disso. Porque eu não gosto de ficar revelando muita coisa na minha vida pessoal pras pessoas. Tinha um moleque na minha sala que me odiava. Eu... Não é que eu odiava ele, mas eu não gostava dele pelo fato de ele me odiar. Eu simplesmente não fazia nada pro moleque, ele me odiava. Até porque eu não sabia zoar as pessoas. Eu tô estudando com esse moleque desde o sétimo ano. Só que as coisas mudaram muito. A classe mudou do oitavo pro nono ano de novo. E todas as minhas velhas amizades, na verdade as maiores amizades que eu tinha, que é a Zizi, a Leila, a Carolina, todas elas voltaram. A Carolina ainda tá na outra sala, mas eu voltei totalmente amizade com ela. Do sexto até o oitavo ano, eu nem falava com ela direito. Agora eu falo demais. A gente se vê todo o recreio praticamente. Só que o problema é que a Leila mudou de escola. Então é sempre eu, a Zizi, a Carolina que anda junto e tal. Eu tô falando das minhas melhores amigas no momento, mas eu tenho muitas outras. Aliás, eu não vou citar o nome de várias, porque se eu esquecer alguma vai ficar meio chato. Mas bom, o que aconteceu? Eu até hoje continuo com esse moleque que me zoava na sala. O problema é que quando se separou nas salas, eu encontrei minhas velhas amizades e ele se afastou delas. Hoje em dia, esse moleque é totalmente afastado de todo mundo na sala. Da noite pro dia, ele perdeu todas as amizades que nem eu. Só que a diferença é que eu não zoo ele por isso. Eu fico quieta no meu canto. Ou seja, por mais que você ache que você tá no fundo do poço e que você nunca vai ter amigos e todo mundo te odeia, nunca fique triste, porque não vale a pena. Sempre no mundo vai ter uma pessoa que te ama. Então não fica triste porque essas coisas acontecem com você. É uma coisa normal no ser humano. Se você hoje em dia assiste meus vídeos e zoa alguém, para com isso. Só que você não sabe, às vezes a pessoa pode chorar todos os dias por sua culpa. Quando você descobrir isso, você vai ficar muito triste. Então hoje em dia, sempre quando eu vejo alguém sendo zoada, eu sempre tento ir lá e defender as pessoas. Eu não quero pagar de boazinha nesse vídeo. Só tô querendo passar uma mensagem boa pra vocês. Porque sério, o mundo foi tomado de gente muito ruim. Mas é muito diferente você zoar um amigo e ele te zoar. É bem uma coisa totalmente diferente. Se você não é tão amigo da pessoa, não zoa ela antes de ela saber que é brincadeira. Porque às vezes ela pode ficar chateada, por mais que seja zoeira. Então você tem que deixar claro pra pessoa que você tá brincando. Cara, eu vivo zoando as minhas amigas e elas me zoando. Vocês podem ver no vídeo de meu aniversário, que eu postei esses dias. A gente se zoava o tempo todo, o tempo todo mesmo. Até uma galera falou nos comentários que elas eram muito chatas. Mas não galera, eu sou mais chata com elas do que elas são comigo. E a gente fica se zoando o tempo todo. Então não levem elas a mal, porque elas fizeram aquela brincadeira da espuma com elas. Porque eu faço bem pior, eu taco ovo nelas. E é tudo uma brincadeira de amigo, sabe? Aliás, esse é o motivo de eu ter feito essa música aqui. E então eu vou deixar o link na descrição, que conta totalmente a história do que eu vivi. E eu sei que por mais que eu tenha 15 anos, não importa a idade que acontece essas coisas com a gente. Não importa o que acontece. Uma coisa que me ajudou muito a voltar com as velhas amizades foi o canal no YouTube. Foi exatamente quando eu criei o canal, eu fiquei muito mais feliz. Porque vocês não tem noção de como é bom receber elogios todos os dias. Faz total diferença. Às vezes em um dia eu recebo menos elogios que o normal e isso faz muita diferença pra mim. Sabe quanta diferença vai fazer na sua vida se você der um eu te amo pra uma pessoa? Às vezes pra você não faz muita diferença, mas pra aquela pessoa vai fazer muita. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham melhorado um pouquinho a sua autoestima. E que amanhã você vai pra escola, não com tristeza, mas sim com felicidade. E tente fazer novas amizades. Não tente insistir nessas pessoas que te fazem mal. Não vale a pena, acredita em mim. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso aí, um beijão pra vocês e... Tchau, tchau!